no último episódio de Devil May Cry 4. Agora, como Dante, precisamos fugir da floresta insuportável. Após fazer todo o caminho de volta, acabamos encontrando a mulher cobra-inseto-planta, mas dessa vez acabamos com ela de vez. E aí, TG, tranquilo, tranquilo. Shot que é forte, nunca mais vou zoar ela. Agora ela morreu mesmo, né? Ah, foi de novo essa floresta, cara. Ah, é com o tempo, hein? É com o tempo, hein? Eu gosto. Com o tempo é bom que vai rápido. Teoricamente. Vou ignorar esses bichos estranhos. Ih. Ih. E aí e eles estão me seguindo aí é que eu posso bater neles eu posso mas dá muito trabalho é só reto aqui mesmo e eu tô não pode ser alto né aparecendo o bicho é que eu tô nada certo e aí não você de novo não eu gostei muito desse ataque e aí a certeza que se esse bicho me pegar eu vou tá comendo a prática ver ai 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 me solta eu matei os bicho mais um ai é o pai deles né ai ué não i i i e Adios, cara Insuportável Vidinha Oh meu deus, vamos segurar a 2 passos Ah, se você joga a floração Ah, então Eu achei que eu já tinha saído dela quando matei a mulher que foi a planta cobra Ah, então Legal, legal Dá pra matar um bicho Cadê o outro? Achei que tinha 2 Olha aí Foi Não aguento mais essa floresta aqui também, cara Não, era muito chata, também não gostava não Muito tempo aqui já Quero novos cenários Pois é Pois é Pois é E aí E aí Se inscreva no canal. Eu gostei muito desse jogo, mano. Ele botar esses ataques apelão é a melhor coisa. Oxe, parece o outro. Eu tenho que entrar aqui de novo, cara. Não aguento mais. Dá pra eu subir aqui? Nossa, não é possível. Meu Deus. Tinha que subir aqui. Eu não sabia que dá pra subir na pedra. Meu Deus. Jogo desgraçado. Cara, esse jogo é muito ranado. O jogo é muito canado. Os caras mandaram. Eu já tô... Terceira vez que eu ando nessa floresta. Tive que matar o mesmo boss duas vezes. Ainda tem que voltar andando dela. Nossa, nem eu lembrar desse caminho aqui. Faz tantos anos já que eu passei aqui. Nossa, eu voltei pro castelo. Nunca tinha que estar aqui. Ah, tinha sim. Graças a Deus, Mike. Eu tinha sim. Nossa, cara. Meu Deus. Era só isso. Não é acreditável. Pois é. Aí eu vou tirar um... Esse jogo não faz o melhor sentido. Esse jogo não faz o melhor sentido.